Tamo no campo de guerra, eu quero ver quem prevalece Cébora, eu e Vetinã, o marangua piadesse Tamo no campo de guerra, eu quero ver quem prevalece Cébora, eu e Vetinã, o marangua piadesse Quem sabe faz ao vivo? Tamo no campo de guerra, eu quero ver quem prevalece Cébora, eu e Vetinã, o marangua piadesse E nesse sucesso novo, vou dizer para vocês Sou facinho de marangua, eu sou pico a 16 E nós vivem na vida louca, em nosso dia a dia Dentro de nossas favelas, só fazendo correria Peço a proteção a Deus, sei que ele é fiel Mas nesse campo de guerra, não vai dar para o Borel Na arena de batalha, nosso bonde prevalece Somos a maior do bairro, marangua piadesse Eu sou pico a 16, alemão não me atura Comandando forte abraço, na galera do arru E eu sou facie MC, só manda realidade Os pivete tenebroso, caro é de marangua O torredor pegando fogo, barando a pia invadindo Institui o apagão, como sempre destruindo Não pense que acabou, eu vou te dizer mais dez A equipe de Ciclone, 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 Ciclone Tá comandando por Borel, Pena milésima fez Marangua penta no sangue, essa já tá comandando É nossa sina Mantendo só a moral E com muita disciplina Nosso bonde é o poder Toda vez volta pra fora Bateu tanto no Borel Que eles perdeu a memória No funk nós estulados O Borel fica invocado Mando uma louca fria E por chegar do estalo Tô chegando na sequência Com muita dignidade Sou o Fácil MC Refresor de Narambá Eu sofri com a 16 A batalha acabou Marambá P.A.D.S O bom de guerra Que todos estamos no campo de guerra Quero ver quem prevalece Se é Borel e Tretilão Marambá P.A.D.S E nesse sucesso novo Vou dizer para vocês Sou Fácil de Marambá E eu sofri com a 16 E nós vivem na vida louca Em nosso dia a dia Dentro de nossas favelas Só fazendo correria Peço a proteção a Deus Sei que ele é fiel Mas nesse campo de guerra Não vai dar para o Borel Na arena de batalha Nosso bonde prevalece Somos a maior do baile Marambá P.A.D.S Carué de Marambá P.A.D.S O corredor pegando fogo Marambá P.A.D.S O chico e o apagão Como sempre destruindo Não pense que acabou Eu vou te dizer mais dez A equipe de ciclone Da cabeça até os pés A clássica, o liga e a arpa Tá mágico e tem o rique E a do negão e japa O fumazinho e imique Estamos no campo de guerra Quero ver quem prevalece Se é Borel e Betinã O marango a P.A.D.S Voltando na humildade E também no sapatinho Um alô pra Tais e Sone No túnel e o leozinho Patitelo, Macris, Feire Feiro e o Calamba Eu faço e fico de pé A TV sempre a mala